Esta manhã decorreu na Lausanne a apresentação do protótipo dos abrigos e do serviço de bilhética do Sistema de Mobilidade do Mondego. Este é o protótipo do que vão ser os abrigos das estações de Metrobus. A ideia é que tenha condições de conforto para abrigar os passageiros, que tenha condições tecnológicas para poder disponibilizar títulos e validar também os títulos de transporte antes dos passageiros entrarem no veículo, que tenha condições de conforto também com o banco para as pessoas se sentarem, que tenha condições de segurança, é iluminado, vai ter também a Câmara de Observação. A empreitada de construção do troço do Sistema de Mobilidade do Mondego entre o Alto São João em Coimbra e Serpins na Lausanne deverá ficar concluída em dezembro. Serpins, Alto São João, este troço, o troço suburbano ficará concluído no final de dezembro. E depois temos a dona urbana, que está-se previsto para o próximo, acabando, como disse aqui o Egei João Marrana, no final do próximo ano. O Presidente da Câmara Municipal da Lausanne tem a confiança de que, a partir de julho de 2024, possa ser possível a utilização do metro. Concretização deste importante objetivo para o Conselho e para a região, que é colocar em funcionamento e servir a população com serviço público de transporte coletivo de qualidade. E, portanto, aquilo que hoje aqui é importante deste elemento, digamos assim, é um elemento importante para o funcionamento do sistema e para oferecer essa qualidade aos utentes do sistema. mas aquilo que quero evidenciar é todo o trabalho que tem sido realizado e todo o compromisso existente entre as diversas entidades intervenientes no processo, os municípios, a IP, a Metro Mondego, que têm trabalhado para nos proporcionar a todos essa confiança e essa convicção de que, a partir de junho de 2024, vai ser possível tirar o bilhete e usar o transporte. No final deste ano, vai deixar de existir a ligação entre a estação de Coimbra A e Coimbra B e, nessa altura, o sistema de bilhética vai passar a funcionar. No final do ano, início, no primeiro trimestre do próximo ano, vamos ter o levantamento de carris, por isso deixamos de ter a ligação ferroviária entre Coimbra A e Coimbra B e, portanto, nessa altura é fundamental que temos a bilhética em funcionamento. A AGIT tem que ser constituída, a nosso prazo é até ao final do ano, para podermos definir toda a bilhética e entrar com os procedimentos, disponibilizar o bilhete único a partir do primeiro semestre, final do primeiro semestre de 2024. Até ao final do ano, os abrigos das estações estarão instalados em todo o troço suburbano. abrigos das estações estarão instalados em todo o troço suburbano. O primeiro semestre de 2025. O primeiro semestre de 2025. A AGIT tem que ser construída o ter a ligação. A AGIT tem que ser lançado na A.C. O primeiro semestre de 2025. O primeiro semestre de 2025. E aí